Por que não vamos para quem tire desse odioso planeta? Por que não vamos ao planeta Belita para ver como está seu filho? Tudo pronto? Não tenho por que ver um guerreiro de classe baixa. Tá bom, cabeça de peru? Não tenho por que ver um guerreiro de classe baixa.